Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre as compras governamentais, que é um negócio que o pessoal não está falando muito aí, mas que é um absurdo o que o governo Lula está fazendo. Ele quer voltar à política de que apenas empresas nacionais possam atender compras governamentais brasileiras, o que é um princípio focado puramente na corrupção. A única coisa que isso faz de positivo é aumentar a corrupção aqui no Brasil. Porque, veja, não é nem questão da coisa precisar ser fabricada no Brasil, apenas de ter a pessoa aqui no Brasil que vai fazer a compra. Ou seja, não é esse papo de que ajuda a indústria nacional, ajuda as pessoas no Brasil, não. Ajuda os corruptos, ajuda a galera que faz negociato em Brasília. Só isso. Vamos entender esse assunto, por que isso é tão chato aqui, e por que estão tentando culpar Bolsonaro por isso, hein? Olha só. Essa notícia foi sugerida por Helena, speedrun do Molusco, para acabar com o país e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? A Alemanha e a França, o Alckmin, esteve na Europa e conversou com líderes da Alemanha e da França querendo justificar a medida que o governo Lula quer tomar de manter as compras do governo brasileiro 100% nacionais, né? Hoje, para você participar de uma licitação, de uma compra governamental, você tem que ter uma empresa aqui no Brasil, tem que ter um representante aqui no Brasil. E a verdade é que isso, no final das contas, só dá caminho para corrupção, para acordo, para barbeiragem. Por quê? Porque muitas vezes o governo compra coisas que nem são fabricadas aqui no Brasil. Então, na verdade, essas empresas acabam virando só a parte da negociata ali, né? E por que o Lula quer manter essas empresas assim? Porque, é lógico, o governo do PT é o governo da corrupção. Se não tiver essas empresas aqui no Brasil, se não tiver a obrigação de ter empresa aqui no Brasil, o governo poderia comprar também do exterior, diretamente de outras empresas. Essas outras empresas podem oferecer um preço mais competitivo sem dar os 20% lá do PT, sem dar o trocadinho lá do lanche, né? Sem dar o dinheiro do cafezinho, sem dar a corrupção para o agente político. E aí, o agente político vai ter dificuldade. Como é que ele vai justificar que, vamos dizer, vamos supor que ele está comprando o firewall americano mais barato do que o representante brasileiro aqui, mas ele quer comprar do representante brasileiro porque o representante brasileiro dá 10% para ele por fora. Fica mais difícil dele justificar essa coisa. Hoje, eles têm menos esse problema porque todo mundo tem que ter um representante no Brasil para vender a coisa. E aí, isso faz a negociata com o pessoal aqui no Brasil, os 10%, 15%, 30%, sei lá quanto é que o Lula está cobrando dessa vez. No último governo dele, era 30% que era a cota de propina, né? A gente não sabe quanto é que é a cota de suborno que acontece hoje aqui no Brasil. Mas, enfim, essa é a lógica. Isso que é a coisa da compra nacional. O pessoal dá uma importância para dizer, não que é para ajudar a indústria nacional, para ajudar o setor de serviço nacional. Porra nenhuma! É para ajudar os lobistas de Brasília, para ajudar a galerinha que monta empresa de representação lá em Brasília para vender produto de qualquer outro lugar. No final das contas, ainda é mais barato para uma empresa nacional atender a maior parte das compras de Brasília. Por quê? Porque, tipicamente, como é coisa para governo, o governo exige que seja em português, que tenha suporte no Brasil. Tem um monte de coisa que você tem que atender aqui no Brasil que acaba já tendo, naturalmente, uma vantagem para empresas brasileiras competirem aqui. Então, não tem nada a ver isso daqui. Isso daqui é exclusivamente para o governo garantir os 30% de corrupção dele nas compras que ele faz. E aí, olha só que coisa. Isso criou mais um embaraço nas relações entre o Brasil e a União Europeia. Você lembra daquele acordo que o Bolsonaro aceitou com a comunidade europeia? Mas que aí, depois, o pessoal lá na França e na Alemanha fizeram uma confusão danada, não aceitaram. E aí, a imprensa brasileira, querendo sacanear Bolsonaro, criou todo aquele negócio de que não, que Bolsonaro está botando fogo na Amazônia e coisa e tal. Uma coisa sem lógica nenhuma. Os incêndios naquele ano não tiveram nada demais. Bolsonaro não fez absolutamente nada para prejudicar a Amazônia. Mas a imprensa brasileira, querendo matar, batendo o cara, fez esse escarcel todo. E, no final das contas, o que aconteceu? Os governos europeus colocaram lá uma medida que é protecionista, a gente sabe, exigindo mais um monte de coisa. E agora que o Lula entrou, além dessas exigências continuarem todas, mostrando que não tinha nada a ver com o Bolsonaro, tem muito mais a ver com o protecionismo dos agricultores europeus do que qualquer outra coisa. Eles cobram isso do Lula, e aí o Lula quis mais esse negócio das compras internacionais. Então, o Alckmin foi lá tentar convencer eles para manter essa exclusividade, não sei o que lá. E, aqui, olha só. Há preocupações nos setores envolvidos que, ao reabrir a discussão, possibilitar a revisão de outros temas, o que atrasaria ainda mais o acordo. Ou seja, o Lula, ao querer alterar esse acordo que já estava feito antes, só para ajudar os corruptos amigos dele, ele vai atrasar ainda mais a coisa toda. E aí o pessoal tenta jogar a culpa aqui no Bolsonaro, né? Do lado europeu, a proposta foi a apresentação de um instrumento complementar chamado de side letter, com novas exigências ambientais. A possibilidade de garantias extras surgiu em meio ao desgaste da gestão Bolsonaro por conta da imprensa brasileira no cenário internacional diante de suas políticas para o meio ambiente. Ou seja, surgiu do nada, criado pela imprensa brasileira e pelos fazendeiros europeus que querem o protecionismo. Hoje, o único problema é esse, é esse instrumento complementar. Agora, o Lula quer reabrir todas as discussões justamente porque ele quer o 100% de compras nacionais para garantir o suborno dos amiguinhos dele, né? Então, é isso a situação que a gente já está. O Lula está jogando o acordo com a União Europeia no lixo porque está querendo fazer mais corrupção aqui no Brasil. E no final das contas, era só resolver a questão do instrumento complementar, que eles estão dizendo que é culpa do Bolsonaro, mas não é, porque Bolsonaro não fez nada. Aliás, Bolsonaro foi quem assinou o acordo com a União Europeia, para quem não lembra disso, né? E o culpado disso daqui evidentemente foi a oposição aqui no Brasil fazendo aquela campanha absurda de queimada na Amazônia que não tinha lógica nenhuma, né? Enfim, Lula está... E, de novo, mostrando que isso daqui tem muito mais a ver com o protecionismo europeu do que com qualquer coisa que Bolsonaro tenha feito efetivamente, no final das contas, saiu Bolsonaro, entrou Lula e as condições continuaram as mesmas. Não mudou nada, né? A culpa não era de Bolsonaro, a culpa é o protecionismo europeu mesmo disso daí. E ao invés de tentar resolver este problema, o Lula vai criar mais problemas também, né? Enfim, é isso daí. No final das contas, vai acabar tendo a solução que o próprio Paulo Guedes falou que é melhor. Deixa a Europa pra lá. O Brasil tem pra quem vender o resultado do agro aqui. Deixa a Europa pra lá. Estão muito frescos com essa questão ambiental. Eles quebram rapidinho. Daqui a pouco eles voltam com condições melhores pra gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.